Vou ensinar como você fazer a muda dessa planta e ter essa planta linda aí no seu jardim aí. Você tem um jardinzinho e não sabe fazer a muda dessa planta. De repente tem até uma planta grande já na sua casa, mas você não sabe fazer a muda. Pois eu vou ensinar agora passo a passo você fazer uma muda e ter um pé desse jeito aqui, plantado em um vazinho ou no chão aí do seu quintal, da sua horta, no seu sítio. Já gostou aí da dica? Compartilhe e me segue que além de me ajudar, vai ajudar outra pessoa também a aprender essa dica. Olha aqui, essa minha aqui gente, tem bastante flor, ela sai assim esses cachinhos de flor e eu tenho mais umas três espécies ali. Tem uma amarela também que está cheia de flor já e eu vou passar agora para você. Você vai fazer gente, sabe o que? Vai vir aqui embaixo, pega uns gás, um gás já velho, não pega tão novo. Pega esse gás, faz a limpeza dele e passa a babosa onde você cortou para não dar fungo. Pega aqui uma garrafinha pet, coloca um substrato, um esterco e planta. Quando for aproximadamente aqui gente, um mês, você vai ter isso aqui, dois gás que eu enterrei aqui, olha aí, eu já tenho duas mudinhas. Até ele desenvolver um pouco, você deixa a base de uma semana, uns dez dias dentro de casa para ele não pegar tanto sol, para não prejudicar ele. Feito isso, quando ele estiver assim, você já pode botar ele para tomar um solzinho. Rega todo dia e você vai ter um lindo muda dessa planta. Gostou aí? Compartilha e segue aí para mais dicas.